Mais um grave acidente de trânsito foi registrado em Rolim de Moura, interior de Rondônia. Desta vez, envolvendo uma motociclista e um ciclista. O fato desta vez aconteceu no bairro Planalto. O acidente de trânsito envolvendo a motociclista e a ciclista aconteceu aqui nesse cruzamento. Como vocês podem acompanhar nas imagens, aqui o movimento é constante. Devido aos supermercados que há aqui e também à unidade de pronto-atendimento, a UPA. O movimento aqui é constante, mas é um cruzamento que é sinalizado. Tem a placa de pare, tem a rotatória, mas tem sido palco de vários acidentes. E desta vez deixou essas duas vítimas gravemente feridas aqui no município de Rolim de Moura. O acidente ocorreu na rua Rio Madeira, próximo à Avenida Recife. E envolveu uma motoneta que era conduzida por uma mulher e uma bicicleta que era conduzida por um adolescente de 14 anos. Após a colisão entre os veículos, as vítimas acabaram perdendo o controle e caindo do chão. Mediante a situação, o corpo de bombeiros foi acionado para prestar os atendimentos de primeiros socorros às vítimas. Porém, quando os militares chegaram ao local, elas já haviam sido socorridas por servidores da UPA, os quais de imediato se prontificaram em prestar o atendimento, tendo em vista que este foi mais um acidente ocorrido na esquina da unidade. Ainda de acordo com as informações de testemunhas, o adolescente sofreu leves ferimentos e foi liberado após atendimento médico na UPA. Já a motociclista Ivanida Silva sofreu fraturas na região do rosto e devido à gravidade do acidente, ela foi encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência Euro de Cacual. A polícia militar também compareceu ao local juntamente com a perícia técnica e agora vão investigar para saber quem realmente causou o acidente.